Você que está querendo aprender a gerar o desenho 2D no Fusion 360 Que está no vídeo certo, roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal Eu sou Alexandre Neves E neste vídeo vamos falar sobre a geração do modelo no desenho 2D Vou fazer aqui um modelo básico utilizando o Fusion Que futuramente vamos utilizar para fazer uma análise de elementos finitos Então eu vou escolher aqui o sketch Um plano Vou criar aqui um elemento retangular Que eu vou puxar desses dois lados aqui 100 por 50 Vamos colocar as dimensões Aqui 100 milímetros Aqui vou colocar uma dimensão de 50 milímetros Vou extrudar esse elemento Para cima Com 30 milímetros Estou criando aqui um novo corpo, né? Estou adicionando material Agora eu vou fazer um recorte Então eu venho aqui Escolhi a face para fazer esse recorte Vou fazer aqui Um outro elemento Simétrico 50 por 50 Vou colocar aqui Vou colocar aqui A dimensão Para esse elemento Cadê aqui 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 vai ser 50 Ela já está restrita também a 50 Mas vamos marcar aqui Ele vai colocar que já existe a restrição Porque ela está presa na geometria Então vamos trazer aqui Nessa vista Vamos criar aqui Uma retirada de material Então para retirar material Você altera aqui para cut E aí você pode deslocar Para a direção que você quer Então no caso aqui Eu vou retirar 15 milímetros Feito aí o primeiro Caso Então Agora eu vou Salvar esse elemento Então para salvar no Fusion Você precisa usar a nuvem Então aqui eu estou criando Uma pasta Onde eu vou fazer Isso daí Eu vou criar aqui Na minha pasta Que eu já deixei aqui preparada Vou colocar aqui Dar o nome de sapata Já está salvo Agora eu venho aqui Em Drawing From Design Então ele vai perguntar Se eu quero Todo o elemento Vou criar um novo desenho Usando um template Né A norma que nós vamos usar Para o template Vai ser a ISO Trabalhando em milímetros E aqui tem as Tipos de folha Né Então tem A3 A2 A4 Eu vou pegar aqui Um A4 297 210 E vou pedir para ele gerar Essa folha Demorando um pouquinho Mas a folha aqui está gerada Agora eu vou colocar aqui Eu posso escolher qual eu quero Como base Então se eu quero a frontal Se eu quero a vista De planta Se eu quero a vista Original aqui Que seria esse cara A perspectiva Eu vou trabalhar aqui Com a vista Frontal Vou trabalhar com a frontal Posso alterar a escala aqui Colocando na 1 para 1 Não tem problema Então aqui eu vou trabalhar Com esse cara Com a senda frontal Posicionar aqui É... Eu posso mostrar O que ocorre ali Em relação Ao desenho Né Se vai existir Alguma restrição Com relação ao desenho Posso mostrar aqui Se existe Elementos de interferência Que ele quer dizer Com elementos visíveis Ou não visíveis Está feito aqui Agora eu vou gerar As projetadas Então clico aqui Para gerar projetada É só jogar Para a vista A lateral esquerda Jogar aqui Para a planta E fazer a perspectiva E fazer a perspectiva Um ESC E observa que ele colocou lá As vistas Com as linhas tracejadas As linhas não visíveis Eu posso alterar Colocando como Estilo cheio Se você vem aqui E altera Ele põe branco As linhas não visíveis Aqui você pode colocar O modelo Na Forma Cheia Né Com Preenchendo Com uma cor Aí Bora colocar As dimensões Então aqui Eu vou pegar Colocar essa dimensão Que é a dimensão De 100 Esse aqui Eu vou colocar A dimensão De 50 Que é a largura Aqui nós temos A altura 30 Aqui nós temos Essa abertura Que é de 50 Lembrando que Não pode colocar Cota Em linha Em linha Tracejada Né Em vista Que tem Você querer puxar A cota Pela linha Tracejada Aqui Eu vou pegar Esse cara Aqui 15 As dimensões As dimensões principais Estão localizadas Aí E o nosso desenho 2D Está feito Você pode vir aqui Gerar o PDF Dele Normalmente E ele está montado Aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vamos aproveitar Esta peça Que nós fizemos Para poder fazer Uma simulação De elementos finitos Então se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu like Aí no canal Não se esqueça De se inscrever E ativar as notificações E até o próximo vídeo E ativar as notificações